Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 302 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre a muito renovada e explosiva categoria até 77 quilos, está virando um barril de pólvora e muita gente já aponta como a melhor do MMA e para debater esse assunto, temos o time caseiro completo hoje, começando pelo Lucas Carrano que trabalhou no último fim de semana, reclamando uma barbaridade, agora quando ele trabalha fim de semana ele quer adicionar o noturno, agora diz que não faz mais lutas pequenas, isso aqui é luta grande, está difícil, o ego está tomando conta, né Carrano? Fala Renato, amigo sexto round, que bom ter o André de volta também, cara, é assim, esse Jota Semana os amigos vão, hão de concordar comigo, vou até gastar aqui o português, que não foi um dos eventos mais movimentados da história do planeta Terra, ainda assim, trabalho feito, entregamos aí a resenha falando aí de, fazendo um apanhado, aquele já virou agora um praxe também, quando tem o Fight Night, geralmente tentar fazer uma passante de tudo e, pelo menos, houve desdobramentos também na categoria até 77 quilos, que vai dar para a gente discutir aqui. Temos o muito sonolento galã de Niterói, André Azevedo, que ao contrário de Lucas Carrano, roeu o osso de verdade nesse fim de semana, ele acordou cedo para brincar com o filho, é um grande guerreiro brasileiro, né André? Boa tarde. Guerreirinho, né? Guerreirinho do Brasil, né? Verde e amarelo. Bom dia para todo mundo, é realmente um pouco sonolento nessa manhã de segunda-feira, né? Ontem teve o glorioso Favela Combat, então varamos a madrugada narrando o MMA Nacional na tela do combate, sábado teve o UFC, então fim de semana foi pegado, isso tudo porque eu sou caluniado aqui nesse podcast, que vivo de férias, que não trabalho, que não sei o quê, então só para mostrar aí. É sempre o Carrano que joga essas injustiças, André. Esse Carrano é difícil, mano, não tem jeito. É, eu tô ligado, vocês acham que quando eu tô fora aqui, eu tô fora do planeta, né? Eu tô em Marte, não tem sinal de Wi-Fi, vocês acham que eu não ouço o podcast no dia seguinte, no dia que vocês gravam, não, né? Eu sei que os dois falam mal de mim, mas o público, os amantes, os amigos do sexto round estão do meu lado. Categoria boa, né, cara? 77 kills é divisão, a porrada tá comendo. Exatamente, André. É, e o interessante é o seguinte, é o processo de renovação, né? Na terça-feira, amanhã, vai ter atualização do ranking e o nosso querido Sean Brady, que venceu o Come Event do Fight Night do sábado, será top 10 porque ele venceu o Michael Chiesa, que é o número 6. O Michael Chiesa chega na segunda derrota seguida, né? Foi finalizado pelo Vicente Luque, perdeu para o Sean Brady. Não sei se ele sai do top 10, mas chegam mais um garotão. E aí a gente fala de renovação. O Sean Brady tem 28, o Hansat Kimaev, que é o décimo, tem 27, o Vicente Luque tem 29, o Leon Edwards tem 30. Você vê, do top 10, quatro caras com 30 anos ou menos e a categoria vai renovando, né? Você vê que vai perdendo espaço o Wonderboy, o Michael Chiesa. Exatamente dentro desse top 10, os mais velhos, o Wonderboy segue, né? Ele vai pegar o Belal Mohamed, é o Wonderboy, o Majidal, que também é outro que pode sair desse ranking em 2022, né? Dependendo dos resultados. E o Gilbert Burns, o Durinho, 35 anos. Esse é um dos argumentos que eu citei, né? De ele ter um senso de urgência e aceitar desafios, que é o raciocínio dele, né? O que você acha dessa categoria, André? É uma das melhores do UFC. É, quando a gente tem um processo de renovação, numa categoria de peso, com lutadores promissores, lutadores empolgantes, isso ganha mais cor ainda, né? Então eu acho que essa renovação, com a qualidade que tá chegando, somada à qualidade que já tem desses tops aí que você disse, ainda coloco no bolo aí o Colby Covington, que você acabou esquecendo, né? Que perdeu agora pelo cinturão, mas tá ali no topo da categoria. É, cara, sem sombra de dúvidas, é uma das categorias mais interessantes, né? Mais empolgantes pra gente poder assistir. Curiosamente, se você olhar um pouco pra trás, a gente tinha um campeão modorrento, naquela oportunidade, que era o Camaro Usman, que quase ninguém gostava, quase ninguém curtia. O Tyron Woodley, pô. O Tyron, não. Aí você olhou um pouco mais pra trás ainda, mas eu digo até na era Camaro Usman já. A galera não gostava do Camaro, né? A gente ouvia nas redes sociais, pô, esse cara é muito chato, cara que bota pra baixo, fica enrolando. Você vê que depois que ele, principalmente depois que ele mudou lá pra treinar na Elevation lá com o Itman, o cara, poxa, evoluiu muito na trocação e ganhou esse brilho de hoje o cara é o maior lutador peso por peso. É o número um, perdão, peso por peso da atualidade. Então isso mostra, do campeão puxando a fila dessa forma, você acaba que você eleva o sarrafo, você eleva o padrão da categoria e a galera vai ter que correr atrás. Então, cara, eu acho muito boa essa renovação e tem muita gente embolada ali, né, cara? Mas até essa saída do Masvidal do páreo contra o Edwards, eu achei boa, porque você abre espaço pra novas situações nessa categoria até 77 quilos, né? É, o André tocou num ponto muito importante que eu não toquei, eu me liguei agora, né? É de ter a categoria capitaneada pelo lutador número um peso por peso do mundo, né? Quando você tem um nível muito alto, uma nota de corte muito alta, como é o Kamaru Usman, você puxa o resto da turma, né? Você, a competição, ela fica mais acirrada e os caras precisam se levar pra tentar ser campeão, porque senão não vai dar jogo. O Kobe Covington, que, pô, é um baita lutador, a gente viu que mesmo com tudo que ele tem, ele não consegue vencer o Usman. Vai ser necessário mais do que o Kobe Covington, e o Kobe Covington já é muito bom. Então, os próximos que estão vindo aí sabem do nível que eles vão tentar ter que chegar e de dedicação, de treino e tal. Essa nota de corte, ela faz totalmente a diferença. É, só um adendo aqui, Renato, pra complementar. E você pegar lutadores do calibre desses cinco aqui, no auge ou chegando perto do auge ao mesmo tempo, né? Isso ainda torna a coisa mais interessante. O Kobe Covington tá no auge da carreira, o Durinho tá no auge da carreira, o Camaro nesse fala. O Vicente Luque, se não tá no auge, tá chegando perto do auge. Então, são caras... O mais Vidal, que tá na melhor fase da carreira agora, nem tanto, porque perdeu, né? Seguidamente, mas de popularidade, de amadurecimento, também tá ali no topo. Então, é o encontro de uma galera muito boa no prime, né? No auge da força. Eu acho exatamente isso, André. Que o pelotão da frente é o pessoal que tá no auge. O Luke, o Edwards, o Durinho, o Covington e o Usman. Atrás, você... O pessoal que já tá saindo. Que é o Thompson, o Chiesa, o Magdal, o Neil Magny. E aí, depois, vem a garotada que deve engolir esse pelotão intermediário. Que é, desde Belal Mohamed... Belal Mohamed, não sei, mas Hans Adkmaev, Sean Brady, o Michel Pereira, talvez. Eu acho que a gente vai ter essa troca do pelotão intermediário. E eu queria perguntar pro Carrano, que analisou o Fight Night no último sábado. O Sean Brady, Carrano, ele é um cara que pode chegar pra brigar? Ou, assim, passou pelo Chiesa, mas também não encheu os olhos? Mas ele não é muito grande pra categoria. Ele tem 1,75m de altura, que é uma altura muito boa. Se você me perguntar, assim, uma altura... Não é nem mediana, é acima da média. É uma altura elegante, né? Veste bem as roupas e tal. Não tem nada a ver com rasbula ou 1,75m de altura. O que você achou aí do Sean Brady? Ele me lembra um pouco, sabe quem, Carrano? O Brian Ortega. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu de um brasileiro, de um Grace, né? O Ortega é a faixa preta dos irmãos, do Hero e do Renner. E ele é a faixa preta do Daniel Grace, o Brian Ortega... Desculpa, o Sean Brady, que treina na Filadélfia. E aí, ele chega pra brigar ou você tem um pezinho atrás? Cara, assim, eu sei que essa atuação dele, ela não foi das mais empolgantes, né? E muitos falam sobre isso. O pessoal falou muito sobre as dificuldades que ele passou, principalmente no terceiro round. Mas eu acho que dá pra ver o copo meio cheio por alguns aspectos. Eu fiz até na resenha, fiz questão de ressaltar isso. Ele conseguiu impor um jogo que, na teoria, não favorecia ele. Se você for olhar, eu fiz questão de procurar prognóstico, análise, principalmente da imprensa americana, que tá ali acompanhando no dia a dia e tudo. Cara, a maioria das pessoas diziam isso. Olha, o Kiesa, ele não é um wrestler também, né, o Kiesa? Nem o Kiesa, nem o Brady são. Mas o Kiesa é um cara que tem um histórico de ter um jogo bastante ofensivo usando o wrestler. O Kiesa não é wrestler? Como assim, cara? Ele é treinador de wrestling de high school, porra? Não, mas ele não é um wrestler, digo, olha lá, no marcial dele. Foi do primeiro escalão. É, exatamente. Ele não é um wrestler de primeira escalão. E ele não se pontou no wrestling universitário e brilhou. Foi wrestler all America. Ou nem... Ele não chegou... Não era de uma universidade muito boa. Não teve nada disso. E o Sean Brady também, ele lutou... Começou lutando no Muay Thai, rapidinho passou pro Jiu-Jitsu. Hoje é até mais graduado, né, do que o Kiesa. O Kiesa é faixa roxa, ele é faixa preta. Mas a questão é a seguinte, assim, o Kiesa tem um wrestling que, porra, pelo menos aplicado ao MMA, né, ele não é um cara igual ao Camaro. Sim, excelente, pô. Dominou o Rafael dos Anjos, pô. Exatamente. É isso que eu ia dizer, assim, não é como o Camaro Usman, que, pô, tem um histórico universitário, Kobe Coven, todos esses caras. Mas ele tem aplicado no MMA ali, fazendo algo que se propõe, que é, pô, ou levar pro chão pra ele poder dominar por cima e, às vezes, buscar a finalização, ou até pra manter controle posicional. Muito bom. E todo mundo falava isso, falava, vai ser um grande teste pra defesa de quedas do Brady. E ele negou, ele só foi quedado uma vez no final da luta. E foi, aliás, uma belíssima queda, mas só essa vez no final. E ele já tava muito cansado. E, para além disso, ele foi e quedou o nosso digníssimo Michael Kiesa como quis, né, durante a luta inteira. Então, assim, foram três ou quatro quedas, acho que foram três, três de seis tentativas. E com extrema facilidade. Então, assim, essa consciência, achei interessante pro jovem que, geralmente, a gente tende a ver o cara com muito afã, né, com muita vontade, querendo fazer tudo. Então, assim, não acho que tá 100% pronto, pô, vai chegar atropelando todo mundo, mas merece estar entre os dez melhores, que é onde tá agora, e tá em franca ascensão, né. Todo mundo elogiava muito o próprio Kiesa. Eu até postei no Instagram no sexto round. O próprio Kiesa postou e falou com ele durante a luta que o Paul Felder tinha elogiado muito o wrestling dele e o Kiesa falou, porra, o Paul Felder tava certo. Você é duro pra caralho mesmo, cara. Pô, não sei o quê. E aí eles começaram a rir e o Brady falou com ele, olha, irmãozinho, eu quero ganhar a luta aqui, vamos parar de conversar. Dá pra ver o copo meio cheio, se você observar por esses aspectos. E, principalmente, pensar que é um cara que tá em desenvolvimento, né. Ele não vai lutar, disputar o cinturão agora. Então, ele tem duas, talvez até três rodadas pela frente. Ele tem um papo que ele tava machucado também, né, o Razer. Ele machucou o nariz durante a semana. E aí ele falou que não tava trocando tanto por causa disso, porque tava ruim de respirar. Ah, entendi. Eu fiquei calado aqui ouvindo vocês falando sobre essa história do Kiesa, do wrestling e tudo, faixa rocha de jiu-jitsu. Primeiro, ele tem, ele apresenta uma qualidade de chão de faixa preta no MMA, né. Então, ele consegue transpor muito bem as artes pro mixer. A origem dele, cara, lá em Washington, tem um sistema de luta lá, lá em Spoken, que é o sik-jitsu. É tipo uma mistura, né, fazendo paralelo assim. É um híbrido, não. É um híbrido, é. Tipo aquele Tiger Schumann criou também um sistema de luta. Tem um outro ex-lutador do UFC, que agora eu esqueci o nome, não vou lembrar. Tem o Miletich, tem o Miletich Fight Systems, né. É como se fosse, é um MMA, né. É o bem embolado. É o bem embolado, exatamente. Então, ele vem desse sik-jitsu system, né, o Kiesa, que nada mais é do que a mistura de artes marciais. Ô, Carrano, te perguntar também. Agora vai do matchmaker, né. O Hansen Kimaev desafiou o Sean Brady, mas, pô, botar dois garotos aí em desenvolvimento não faz nenhum sentido. Vai ser aquele negócio, né, o velho contra o novo, o leão velho contra o leão novo e a tendência que o leão novo expulse ou o leão velho domine. O que você faria se eu fosse o matchmaker com essa diferença dos pelotões? Tem dois caminhos mais claros aí pro Sean Brady, que é justamente dar uma acelerada nele ou ir com calma. Os dois funcionam muito bem. O Hansen Kimaev, assim, eu acho que o Kimaev, ele tá só reforçando o personagem, sabe. Eu não acho que seja uma luta que seja interessante, que eles vão casar de forma alguma. Eu até citei na resenha uma possibilidade de acelerarem ele contra o Vicente Luke, que se ele ficasse sem adversário, que é isso que a gente tem que ver também, né. O Luke tá num limbozinho ali, aguardando, pode pegar o Leon Edwards, a gente não sabe, pode até ter um Tyrell Eliminator. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ficar sem luta. E se ele ficar sem luta, ele só vai poder pegar quem vem de trás. Então, tem isso, né. Ele acabou de lutar. Tu gosta de pegar quem vem de trás? Pô, não tem jeito nenhum. E aí, ele vai ter que lutar contra o adversário que está posicionado antes dele no ranking. Melhorou agora o fraseamento? Melhorou. E aí, um dos nomes, sem sombra de dúvidas, é o próprio Sean Brady. E é um outro detalhe dessa categoria que eu acho que adiciona também na forma como essa categoria tá, assim, bastante complexa nos últimos anos, né. Você tem dois caras, que são Leon Edwards e Vicente Luke, que tem sequências absurdas de vitória, que podiam dar pra eles Tyrell Shot em qualquer outra categoria do UFC. E eles estão, assim, não disputaram o cinturão. São dois caras que não disputaram. Os únicos dois, inclusive, que estão no topo ali que nunca disputaram o título, né. Então, você tem esse detalhe que eu acho que também acaba dando uma apimentada na situação. O meu palpite principal é de que o Sean Brady vai acabar pegando o Neil Magny da vida. Coitado do Neil Magny também, né. A gente joga ele de um lado pro outro como se fosse uma moeda de troca, coitado. Mas é quem tá sobrando, né, cara. O Geoff Neal tá com luta casada, seria um bom nome também, vem de derrota e tal, mas ele tá fora do top 10, né. E o Brady vai entrar agora. Então, talvez seria um passinho pra trás também. É o Magny a melhor alternativa que tem ali. Pra todo mundo, né. O Belal Muhammad vai lutar. É, o Belal Muhammad vai lutar com o Wonder Boy, talvez, dependendo do que acontecer, pode ser também, mas assim... É bem de vencedor, né, de Belal e... Pode ser, realmente. Aqui, vocês não ouvem o nome do Sean Brady? Cara, eu só lembro do Giselo, do marido da Gisele Bündchen, não. Ah, o Tom Brady. Só aí, cara, fala Sean Brady e me vem na imagem a cara do Giselo. Pô, a pinta, né, André? Pô, a pinta, bonito. A diferença bancária dos dois, ela é um pouquinho significativa, eu diria. E de conquistas também, né. E de conquistas. Tem esse outro detalhe também. Eu imagino que o Sean Brady tenha mais movimentação que o Tom Brady, mas se der uma bola de futebol americano na mão do Tom Brady, ele vai saber lançar melhor, com certeza. É, mas o Tom Brady andou atravessando o samba lá, né. Enfim, deixa aqui, ó. Fofoca, diga, André, conte as fofocas de futebol americano. Estamos todos ansiosos. Não, ele não teve um escândalo lá que ele se envolveu com a babá dos filhos. Pô, o cara tendo a Gisele Bündchen, né, como esposa, o cara se envolveu com a babá. Que vista, né? É, viu, pô. Ok, ok, ok. Salgou a babá? Ah, é verdade, cara. É, foram os rumores, né, na verdade. Gratinou. Gratinou, gratinou. Olha, e ela era ex-babá do Ben Affleck também. Veja só como é que o negócio vai... O Carrano já vai além, né? Já sai. Olha aí. Não, eu googlei, porra. É aqui. Fora da Vina agora. É babá dos galãs, né? Babá dos galãs. O Carrano é um cara que mete muito a boca nos matchmakers, né, Cristina? Que isso, amigo. Não? É. Você beija a sua mãe com essa boca suja? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Olha, já traz a minha mãe, André. O cara é baixo. É, mas o matchmaker é o seguinte, né, Carrano? Sempre é bom fazer aquele disclaimer que se critica muito os caras, mas a gente não tem acesso às informações de bastidores, né? Porque, ah, é muito simples, faz fulano contra Beltrano, mas às vezes o Beltrano tá lesionado, o outro não quer lutar, o outro tem Natal, a mulher tá grávida, tá com frieira no pé, briga por dinheiro, né, disputa financeira. Dinheiro, contato. Não é tão simples, assim, casar lutas, né? É o trabalho mais difícil de todos, eu diria, inclusive. Olha só, falando nessa história de matchmaking aí, dos 77 quilos, andou uma bola quicando aí, né, cara? Muito se fala do Kimaheve, né, que tá na crista da onda agora, como se falava aí na década de 80, né? É o cara do hype do momento. Aí o Durinho, pô, fera brabíssima, macho, top da categoria, matou no peito, e falou, meu irmão, se não tiver ninguém, eu luto com o cara e tudo. Só que, pô, vamos combinar? Com a saída do Masvidal, dessa luta com o Edwards, e eu acho que ele saiu pra fazer o turf com o Covito, tá? Pô, a luta é se fazer, pelo menos na minha opinião, era Leon Edwards contra o Gilbert Burns, que os caras estão se jurando já há um tempão. Pelo visto, claramente, cara, o Edwards, se não bateu no Nate Diaz ali, quase perdeu, mas bateu no Nate Diaz, queria agora o Masvidal, quando chega ali pra lutar com os caras, mesmo, brabo, que estão na beira do cinturão, que seria o Durinho, seria o Kimaheve, que foi uma bola que ficou pra ele também, e o cara botou o corpo fora, né? Mas, poxa, acho que o que faria sentido seria o Gilbert Burns contra o Leon Edwards e o vencedor disputaria o cinturão com o Camaro Osmun, né, cara? Seria o... É, o Edwards é aquele cara que é um pouco difícil de você... Escolhe, né? Escolhe luta, né? É, de você ser fanzaço dele. Ele disse que, ó, quando mais o Dudal saiu da luta, ele, ó, vou precisar de um tempo pra minha família, tô fora, nem considerem nada. E, na sequência, ele tá treinando no dia seguinte, porque acho que a luta com o Usman vai sair. É, e dá um meio de tabela ali pro Kimaheve, que, pô, acabou de entrar no top, né? Pegar mais um cara ali do meio ali, no meio campo ali, o Neil Magne da vida, né, mais uma vez, botando um Magne no fogo. É, mas é isso. Ou o próprio Vicente, né? Ou o próprio Vicente. São duas promé... E aí eu quero perguntar pra você, André, o paralelo que eu faço é que na categoria T93kg, você tem três cavaleiros do Apocalipse, que são caras que provavelmente vão dominar essa categoria no médio prazo. Médio prazo que eu digo daqui a mais de um ano, dois anos, alguma coisa assim, não é porque o Glover tem 40 e tantos. O Glover não vai... Não tem nem como ficar com o cinturão por cinco anos, vamos dizer assim, né? Não dá. E, assim, esses três caras são o Iri Prohasco, o Alexander Rakic e o Magomed Ankalaev. A gente vai ter o grande desafio do Ankalaev agora, que é o Marreta. Será que ele já consegue passar pelo Marreta? O Marreta tem 37 anos, se eu não me engano. Pode ser que o Marreta ou o Leão Velho mantenha o respeito e não deixe o garotão de 29 passar. Mas esses três, Ankalaev e Rakic... E, de novo, né? Não tem bola de cristal, pode ser que nada disso aconteça. Mas está com o cara que esses três caras serão os cabeças aí nos próximos anos. Na categoria até 77kg, você acha que a gente pode ter esse pelotão com Leon Edwards, Vicente Luque e, de repente, Hans é de Kimaev? Cara, acho que é diferente. São situações diferentes. Eu não enxergo tanto assim nessa categoria essa situação, não, porque você ainda tem um Durin que está ali lutando em alto nível. Você tem o Kovtun que pode voltar a qualquer momento, que entregou duas lutas duríssimas para o campeão. Então, eu não vejo esse trio muito mais forte que os outros, não. Eu acho que está tudo muito equilibrado. Eu acho que a gente está muito animado com o Kimaev não é para menos. É um monstrinho que está mostrando isso. Eu acho que ele vai dar luta dura, difícil para todo mundo do topo, até para o campeão. Mas a gente tem que ter calma com ele, vê-lo lutando com um cara do topo para aí, sim, ele carimbar o passaporte, se for o caso. Cenários diferentes, mas, de forma alguma, isso tira o brilho dessa categoria de 77kg. Pelo contrário, né? Eu acho que só adiciona outros lutadores muito gabaritados nessa corrida pelo cinturão. O que você acha, Carrano, desse trio aí que é bem mais jovem do que os cabeças? Lembrando, Durinho vai fazer 36 anos, então, se a gente estiver olhando daqui a 2 ou 3 anos, Durinho está quase com 40, né? O Camaro Usman também tem uma idade mais ou menos parecida e é um cara que fala de não lutar até mais velho, de se preservar, né? Ele diz que o Jorge Sampera é um exemplo para ele. Você acha que esses caras, o Luke, o Edwards, o Hanset, até o Sean Brady, botando aí na equação, podem dominar essa categoria nos próximos 2 ou 3 anos e também aproveitando, estamos numa Hanset mania, né? É impressionante como se embarcou no projeto Hanset-Kimaev e, de novo, a expectativa também leva à frustração. Vamos com calma que o Santo é de barro, né? É, devagar com a dor que o Santo é de barro. Esse negócio é assim, cara, é o trabalho do Dana White e da máquina promocional do UFC, né? É dar declarações que vão indicar o caminho onde as coisas estão acontecendo e, basicamente, com o Hanset-Mars... Ele é o Toguro do MMA, Carrano? Só que ele não toma o mesmo suquinho lá do Toguro. Eu não sei se está falando do Toguro do Yu Hakusho ou do Toguro bodybuilder. Ah, tá. Você está falando do bodybuilder, né? Eu estava achando que era o que deu origem. É o rei do hype que dizem, né? É, eu achei que você estava falando do desenho japonês dos anos 90 que passava na TV Manchete. Mas, enfim, seja um Toguro ou outro, depois eu pensei no que eu... Não, não é a cara do Renato para fazer isso, mas, enfim. Ele vai fazer isso e deu muito certo com o Hamzat, né? Claro, os resultados e a forma como o Hamzat também, a personalidade dele se encaixou bem, eu concordo com você. Está um hype, assim, cabuloso. E com relação a esses jovens, e aí ele está incluso nesse grupo, eu acredito que é difícil a gente falar assim, pô, o cara vai dominar e vai ficar para... Em cima do muro, Carrano? Não, não estou. Está girando, girando e só amaciando. Mas, assim, é difícil a gente dizer porque podem chegar outros atletas e tem casamento de estilo, tem uma série de coisas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esses nomes que foram citados, eles vão, na pior das hipóteses, ser o que são hoje Covington, Durinho, Leon Edwards e o próprio até o Camaruzman, que são os caras que aquele clubinho seleto ali de cima. Uma geração nova chegar e aí os três, quatro, cinco primeiros lugares dessa categoria vão ficar na mão desses caras. Quem vai estar mais em cima, mais embaixo, isso vai depender de uma série de fatores. É, aqui... Parece um professor... Pô, um professor universitário falando. Eu perguntei se os caras vão ganhar. O Carrano, cinco minutos, deu a volta, deu a volta e ficou em cima do muro. André? É, eu acho que o Carrano quis dizer, vou resumir aqui em poucas palavras, é que o feeling dele, no coração dele, no ardente coração de Lucas Carraninho, ele está querendo dizer que o Kimaev vai chegar a regaçar todo mundo, se tornar campeão dos meio-médios, subir e ser campeão dos meio-médios, subir e ser campeão dos médios. É isso que ele quer dizer. O Carrano tem um pôster do Hanset no quarto e ele escreveu a canetinha embaixo Triple Champ, ele acha que vai ser triplo campeão. É, triplo. E três coraçõezinhos do lado do Triple Champ, né, escrito. Agora, olha só, gente, a gente tem que ter cuidado, tem que ser racional. André, deixa eu passar essa bola para você. É Hanset mania, tá? A gente está na Hanset mania. O pessoal já está nessa, vai matar o Camaro Usman, vai matar o Adesanya, depois vai matar o... Vai ser triplo campeão simultâneo, sem tomar um golpe, né? E, porra, super-herói até agora não tem, né? Não, não tem. Super-herói não existe, só na revistinha quadrinho. Como diria Mano Brown, depois da pólvora não tem cabuloso, né? Não tem cabuloso. Depois do... E como diria o grande Mike Tasso, depois de uma porrada na tua cara, você vê que é quem, né, cara? Você muda a tua estratégia. Então, assim... É, corrigindo, não é o Mano Brown que diz essa frase, né? É uma música do Racionais e não é o Mano Brown que diz. Ah, beleza. Tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, analisar fatos, mas tem que ter cuidado pra não embarcar nesse hype train aí que tá sendo essa Hansat Mania. De fato, o cara é assustador, muito grande, muito forte, faz o que faz com todo mundo do jeito que faz e eu acho que vai dar muito trabalho pra todo mundo dessa categoria. No fundo do meu coraçãozinho, eu acredito que ele vai ser campeão de New Maps em algum momento da carreira, no fundo do meu coração. Eu acho que esse cara é de verdade mesmo. Eu acho que em algum momento ele vai ser campeão, ele é muito novo. Eu acho que ele tem potencial pra subir e ser campeão na categoria de cima também, dependendo do crescimento dele, da evolução dele e da forma como ele conduz a carreira. Então eu acho que esse cara é de verdade. Vai ser agora? Não sei. Porque ele tem concorrentes ali no topo, meu irmão. E ele vai ter que... Aí ele vai mostrar o valor. Ô André, vamos dar uma chance do Carrano se redimir? Que agora eu acho que ele vai arrebentar nessa resposta. Foda-se. Lucas Carrano. Olha... Olha... É negativo, ele tá... É malcriação. Olha, é malcriação, garoto. Vamos lá, vamos lá. Quem será o campeão dos meio-médios no dia 31 de dezembro de 2022, Lucas Carrano? Camaro Usman. Jogou na bola de segurança. Não, sabe por quê? Eu não acho que... Eu tô com a opinião do André. Eu acho que em algum momento o Ramza Timae vai ser campeão dessa categoria. Eu acho que eles vão querer acelerar ele ao máximo possível, mas existem conjunturas que são mais fortes. Eu acho que ele não vai conseguir chegar a tempo de disputar. Talvez chegue. Sério? Você acha que com duas vitórias ele não chega no Usman no ano que vem? Ele chega, mas acho que a luta não acontece no final do ano que vem. O Usman vai defender o cinturão mais uma ou duas vezes e aí já dá, entendeu? Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Ele se esquivou de novo, né, André? Ele foi no timing, né? Pra não ter o embate, ele recorreu ao timing. Entendi a manobra. André, campeão do UFC no final de 2022. E claro, só vocês dois vão me esconder, né? Porque eu tô com pressa aqui. Cara, é difícil, cara. É difícil. O André, você não critica, não. Já tá certo. Eu vou anotando, não. Ele nem respondeu ainda, pô. Ele falou, é difícil responder. Já começou esquivando. Se fosse eu, uma hora dessa, meu WhatsApp tava aqui, coisa, já tinha mandado o agiota vir quebrar minhas pernas aqui enquanto eu falo e o caralho. Beleza. Você é criterioso, você é muito ciumento, eu vou pegar. Olha só, olha só. Vamos pensar o seguinte, 21 acabou, né? Então a gente tem que pensar no ano inteiro de 22. Quantas lutas cada atleta faz por ano? Duas a três. Duas a três. Então vamos lá. pra disputar cinturão? Vamos botar duas lutas? Quem tá ali no topo? Aí você tem que casar, tem que fazer casamento, não tem jeito. Se o Durinho, na próxima oportunidade, pega o Hamzat, a segunda dele vai ser pelo cinturão. Se o Hamzat vence o Durinho, vai ser pelo cinturão, contra o Camaro. No meio do caminho, o Camaro, a próxima luta, a próxima defesa do Camaro, só vai poder ser, olhando o ranking aqui, contra o Edwards ou contra o Vicente, certo? Então dependendo do resultado, Camaro versus Vicente, final do ano, você vai ter, né, ou o Camaro como campeão ou o Vicente. Esse é, eu tô fazendo tudo aqui em tempo real. Se for o Camaro com o Edwards, quem vencer vai estar lá no final. Então, botando todos esses caras, eu acho que quem tem chance de ganhar esses embates é o Camaro Usmo. Então, eu acho que é ele, ele como, como campeão final de 2022 mesmo. Podia ter resumido tudo e falado assim, Carrano, você está certo, é isso. Mas não, foi, porra, podia falar assim, gente, assina embaixo esse homem que falou antes de mim, sabe tudo, mas não, não quis. Agora olha só. Foi na segurança, né, Carrano? Igual eu, né? A grande dificuldade é que vai ter um salto de nível de competição e de nível de enfrentamento muito grande a partir de agora, né? O Lee Gleang não é trouxa, não é baranga, mas os caras que o Hansel vai pegar agora são consideravelmente melhores do que o Lee Gleang, né? E a gente não tem muita base de comparação porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito fácil. E, gente, olha só, olha só. Ao contrário de vocês dois, eu não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo de errar, de ser cobrado em público. O campeão do UFC no final de 2022 será Camarulho. Mentira, você não meteu essa, não. Meteu essa, não. Beleza, pessoal, vamos embalar o podcast aqui com a opinião dos membros do sexto round que pediu opiniões desassombradas sobre o futuro da categoria até 77 quilos e deu o seguinte. Começando pelo Pedro Ano Bom, Vicente tem tudo para reinar, jiu-jitsu bom o suficiente para não ser amassado pelo durinho nos treinos, excelente defesa de quedas e mão por mão o melhor do top 5. O Wagner Silva, desses aí, o único que vê de chance relevante de bater o Usman é o Hansat pelo tamanho e pelo grappling. Demetrio Esteves, o pesadelo nigeriano vai ter um reinado longo, o Hansat vai ter choque de realidade quando pegar Durinho, Vicente, Leon ou Kobe. Pode ser que aconteça, né, pessoal? Pode, claro. Né? Ó, por exemplo, o Eletro Storm em um exercício de imaginação em que o Hansat atropela o Durinho e tira o Usman para nada. Pô, vocês acham que pode acontecer uma coisa? Assim, se ele faz, se isso acontece, isso é uma fantasia. Tirar o Usman para nada. Atropelar o Durinho e tirar o Usman para nada, eu acho que é... Cara, o Usman nunca perde... Assim, a única derrota... A única derrota na carreira do Usman a gente até cobriu no seis round de reais e ele estava atropelando o cara, sacou? Tipo, ele deu um mole, o cara pegou as costas dele e finalizou, mas fora isso, assim, é difícil o Usman perder round, cara. O amigo embarcou, assim, sentou na primeira cadeira aí do trem, do hype, do Kimaheve, eu acho que tem que ir com calma. E André não é só ele não, o André também, membro, selo vermelho, novo membro aqui na sequência, diz, estamos vendo o maior de todos os tempos nascer, infelizmente não é brasileiro. Caramba. Cara, se acontece com o Hansard esse cenário fantasioso, para mim é completamente fantasioso, dele atropelar o Durinho e vencer o Usman, a gente está falando de um cara que ele só não vai superar o John Jones na idade, o John Jones foi campeão linear com 23 anos, o Hansard tem 27, mas assim, eu não sei se é escalado, se bem que o John Jones amassou o Shogun, a gente está falando de uma coisa parecida, né? Tenebroso. Se acontecer esse cenário fantasioso, é o renascimento do John Jones, basicamente, né? Ó, todo mundo, cara, Luiz Gustavo, bom dia Renato, acredito que ele irá reinar na categoria, por um período curto, vai ser o Hansard Kimaeve, pois acredito que ele suba de peso, tem isso também, né? O Hansard, eu não sei se 77 quilos, é, ele já teve dificuldade na última, e se disputar cinturão, ainda tem que cravar o pound lá. Ó, tipo o Felipe Caldas, a longo prazo vai ser o Vicente Luque, que vai dominar a categoria, porque o Hansard vai pular fora, vai para o peso médio. Cara, todo mundo, José Wagner Ferreira do Carmo, boa tarde, sou suspeito a falar, mas acho que o Lobo ficará solitário no topo, até migrar 100% para os médios. Tá feia a coisa, cara, o pessoal tá... Galera, tá animado, hein? Pedro Lins, Hansard vai dominar a categoria e fazer o mesmo, né, de cima. Simão Pedro, acho que quem tem mais chances é o Lobo Checheno, Murilo Garcia, se o Hansard não bater o Usman, só a idade baterá. Ele tá com muito cheiro de... Ele tá com muito cheiro de estrela, né, cara? Tá com muito cheiro de campeão, né? Ó, o Rodolfo Green, Carrano, ele cita o pessoal um pouco mais atrás, né, Renato? Comente também os desranqueados, o Chavrat Rakmonov, Calston Harris, Randy Brown, Carlos Williams e Miguel Baeza. Você acha que eles têm futuro na categoria? Esse Rakmonov é um também que assusta, né? Esse também. O Rakmonov vai lutar com Calston Harris, inclusive, né? Já confirmaram a próxima luta deles aí. Realmente, ele é um... Tá chegando muito forte, o Cazaque, né? É, eu acho que o Harris não vai dar luta pra ele não. O Eduardo Silva Santiago Júnior tá dizendo, imagina o Usman perdendo o reinado pro Hansat e o Hansat subindo pro médio. Imagina o Hansat vencendo o Usman e desafiando o Adesanya como o carrasco da Nigéria. Imagina, André? Que loucura. Olha, e o que é mais... É um incidente diplomático. Sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais legal? É que se tudo der certo, a gente vai viver pra ver isso tudo acontecer. A história acontecendo, né? Isso que é gostoso do esporte. Ó, e eu não tô maluco não, pessoal, é todo mundo. Matheus Lira, Hansat Kimaev vai reinar no futuro. Bruno Marujo, Hansat vai ser campeão em breve. Isaac Ramon, aparentemente, só o Hansat pode vencer o Usman. Lucas Cardoso, Hansat vai disputar o cinturão com o Usman e fazer com o Usman o que o Usman fez com o Tyron Woodley. É unânime aqui, tá? O Lucas Lopes, ele adiciona o que a gente tava falando, meio médio categoria, melhor categoria daqui a três anos. E aí ele cita o Rakimanov e o Kimaev. E pode ser que o Rakimanov se junte essa renovação aí do Luke, do Leon Edwards, né? Já em 2022, ou não? É, e eu acho que o UFC tem que olhar, né, cara? E começar a acelerar o Rakimanov também, né, Carrão? É, mas eu acho que com essa luta contra o Carlson Harris é uma luta de beira de ranking. Não vou dizer que se ele ganhar ele vai entrar porque não faz sentido ainda. Mas já é, assim, é um ranking eliminator, saca? Quem ganhar deve pegar um rankeado na próxima. Eu acho que eles já vão começar a acelerar o vencedor sem sombra de dúvidas. Ó, dois comentários contrários, né, que é sempre bom a gente ver opiniões contrárias e, repito, aqui é quase unânime que o Hansat vai dominar a categoria. Mas o Paulo Lima primeiro sobre o Sean Brady. O Sean Brady não vence nenhum top 5 na minha opinião. Primeiro com um BT no pé no freio. E o Washington Oliveira pra terminar, alguém deveria estudar esse negócio de hype. O Kimaev não ganhou de nenhum top dos meio-médios e o pessoal já tá falando dele ser o cara pra bater o Adesanya. O Checheno está a uma derrota de todos dizerem que ele não é tão bom assim. Isso é verdade, o André. Está de parabéns. Aplaude aí, aplaude o amigo aí. Mandou bem demais, cara. Esse lance de... Se o Kimaev perder, ele vai virar baranga do dia pra noite. Do dia pra noite. E, cara, a gente já cansou de falar isso aqui de outros lutadores em outras situações. O cara tá sempre a uma derrota de cair, assim, vertiginosamente. Então, é isso. A gente viu isso acontecer com o Fedora e o Emelianenco, né, André? Exatamente, exatamente. Perfeito, cara. Perfeita a análise do Washington. É caso a caso. Não dá pra emocionar tanto. Por mais que a gente se deixe levar pela emoção muitas vezes, tem que ter cuidado, cara. Porque é aquilo, né? A expectativa lá em cima, né, bicho? A chance de... A expectativa é a mãe da decepção. É, essa frase é correta. Eu não queria falar porque virou um clichê essa frase. Mas é pura verdade. Cara, não vai ficar puto que eu tô pegando no pé dele nesse programa. Pô, já tá ceifando, tá ceifando, cara. É tudo que ele fala, né? Fico tentando trazer aqui frases bonitinhas pra ilustrar, pra fazer, dar uma cor no podcast. Recebo... Já virou um festival do Golden Shower nessa porra. É, é. E acabou de sair a notícia que o Jorge Magidal saiu da luta com o Leon Edus por problema na costela. Fraturado. Fraturou, trincou a costela. Então, o André que acusou o Magidal de ter saído de propósito pra forçar uma luta com o Coguinho. André, eu tô tentando equilibrar os povos porque senão o Carrano ele vai me... Ele é sentimental e a gente tem que fazer agora uma massagem no ego do garoto. Fight two times with Korkop. Fight with Mike Hunt. Fight three times with Kinton Jackson. Fight with two times with Dan Henderson. I'm gonna free Mike Bisping? Man, stop the joke. Mas vamos finalizar essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, meu amado amigo, sempre muito elegante, muito garboso. Temos o abraço da cobrinha. Obrigado por dar essa ultra compensada aqui na reta final. Ah, eu fico muito feliz. Exatamente. Quis pequeno. É, tudo isso. Quietinho. Exato. Visão perfeita. É, tudo isso. Cara, temos o abraço da cobrinha assim. Esse campeão, ele... Avento, não erra nos postos do Instagram. Ele, ó, esse campeão aqui, ele fez por onde, assim, com muita, muita, muita vontade. Parece até que é um ouvinte do podcast que queria participar de alguma forma e achou que o abraço da cobrinha era a melhor alternativa. Falo, claro, do grande Cody Durden, que foi, fez a estreia dele no UFC nesse final de semana. Ganhou muito bem na sua estreia. Fez aí uma boa luta contra o Kieleng Aori, que é da China, e aí no microfone abraçou o chauvinismo e falou que ia mandar o cara de volta pra China de onde ele veio e não sei o que e começou. E conseguiu algo... Eu não quis traduzir, eu não quis traduzir e só ouviu porque eu achei altamente ofensivo. Ó, Daniel Cormier ficou... Não, e foi assim, cara. Ficou, descacetou todo mundo. Foi constrangedor. Porque, assim, não é que os caras estavam tretando. Foi do nada. Foi assim, sabe? Gratuitaço. Não tinha nada acontecendo. Ele simplesmente deixou passar que ele tava chateado com a nacionalidade do adversário dele por algum motivo. E, assim, conseguiu algo raríssimo que é ele fez igual a banda Norvana, né? Nas palavras de dinheiro preto e uniu todas as tribos. Porque, assim, eu tava acompanhando no... Tava vendo o evento ao vivo e acompanhando no Twitter a movimentação. Cara, todos os lutadores, desde o... Diferentes perfis sociais, políticos, nacionalidade... Todo mundo ficou puto com o cara. Recebeu aí uma bela saraivada de elogios, né? De atletas, enfim, de toda a comunidade do MMA. Então, assim, pô, tudo que ele ganhou fazendo uma boa estreia, conseguindo uma vitória, ele jogou por água abaixo no microfone depois, que é justamente a hora que você tem que brilhar, né? Tá de parabéns aí o nosso digníssimo Cody Durden. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Boa semana e quero saber se temos, claro, o tradicional abraço do Pachequinho e o abraço do membro, que são quadros seus, né? Que você já registrou no INPI, mas parece que tem gente que não respeita, né André? É, fazer o quê? Eu sou muito desrespeitado nessa plataforma aqui nesse canal, né? Mas seguimos. O meu abraço do Pachequinho dessa semana vai pra Luana Pinheiro, mais uma luta no UFC. Venceu aquela a Randa Marcos na primeira por desclassificação da Randa, então ela tava precisando se afirmar no evento. Havia lutado muito bem contra a Randa e fez a mesma coisa agora na segunda luta. Cara, quedas belíssimas de quadril. Tava com o Flávio Canto na transmissão da luta da Luana, ele pôde falar pra gente ali os golpes, né? O Raraigosha, trava de... Enfim... Cara, ela foi assim, um buffet de quedas e muito efetiva. Ótima vitória sobre a Sam Hughes e vai dar um salto bacana na carreira. Tá 10-1 a Luana Pinheiro. Aliás, o fim de semana foi ótimo pros lutadores do Brasil, né? O Rani Arre venceu, a Thayla Santos e também a Ketlin Vieira, mas eu boto aqui o meu tempero especial aqui pra Luana Pinheiro que brilhou nesse fim de semana. E um abraço pro membro, vai pro João Pedro que faz hoje 24 anos de idade. Então um abraço aí pro João Pedro. Parabéns pra você, meu irmão. Feliz aniversário. Ele que é membro selo vermelho e preto. Então é isso, galera. Um abraço pra todos, um beijo. Ah, ó, já quero adiantar aqui semana que vem aniversário de Doce Paulinha. Estarei em Viapes. Começou, Renato? Não sei se eu vou... De repente, faço de onde eu estiver. Não sei se onde eu vou. Ah! Quebrou as pernas do Carrano, hein, André? Bonito, hein? É, eu vou tentar, né? Porque, cara, Taiti eu já fiz... Tentar já... A internet no Taiti é um pouco instável, mas eu vou tentar fazer de lá. Maravilha. Carrano, não é semana que vem eu e você, né? É nóis, já tô preparado já. Começa com esse papo de fim de semana no Taiti, porque a gente já sabe, já conhecemos, né? Mas é isso. É, um grande abraço a todos, sempre lembrando que vocês podem escutar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e voltamos semana que vem eu e o Carrano com mais uma edição do podcast do Sexto Round. Beijinho, tchau, tchau. It's all over!